As 5 calamidades de Hunter x Hunter são um aviso para a humanidade, eles não são bem-vindos no continente escuro e em cada viagem em busca de tesouros, uma ameaça do nível de extinção foi o que voltou e é por isso que o continente escuro nunca foi sobre força, porque a natureza é vermelha em dentes e garras quero saber quais os poderes devastadores dessas calamidades e porque seus ranks de ameaça são tão altos inclusive maior que as formigas quimera, então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou outro Fuzari que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam tão empolgados quanto eu para o retorno de Hunter x Hunter sim, está voltando, estou gacho, mandando a lenha, tem uns 30 capítulos prontos e vamos relembrar muitas coisas que vão acontecer daqui para frente e eu trouxe para vocês aqui, os poderes das calamidades, tudo atualizado inclusive com aquele rank de neném que o Togashi revelou o ano passado sobre níveis extremos especialistas, quem se encaixa aqui? Bom, o fato é que essas calamidades são de nível extinção e Hunter x Hunter trabalha muito bem esse tipo de ameaça assim até o final que eu tenho certeza que você vai se surpreender com todas essas entidades misteriosas e como algumas delas estão bem próximas se você é novo no canal, assiste o vídeo até o final se você gostar, eu convido você para se inscrever e se tornar um caçador agora se você já é um caçador nível Jim Freaks, mas sem abandonar o filho dispara o dedo ao like para dar força para esse vídeo e agora com vocês tudo sobre as 5 calamidades do mundo de Hunter x Hunter Nas profundezas de um porão secreto, no subterrâneo, logo abaixo da agência internacional se encontram diversos cadáveres do que um dia foram humanos hoje, desfigurados, todos eles afetados pelas calamidades do continente escuro esses corpos são exibidos em tubos de vidros gigantes e Steiner, o recém-designado secretário adjunto da agência internacional acaba recebendo um pequeno tour por esse museu de horrores e recebe uma cópia da viagem ao novo mundo que elabora várias informações vitais sobre o continente escuro e as 5 calamidades essas calamidades são as primeiras coisas, ou melhor, as últimas coisas em que expedições anteriores ao continente escuro entraram em contato tudo porque um encontro com elas significa apenas uma coisa morte, extinção, obliteração o fato de cada uma dessas criaturas aniquilarem expedições cheia de caçadores experientes e poderosos mostra que o continente escuro está em outra escala de poder e perigo do mundo que os caçadores hoje conhecem esse lugar opera pela selvageria mais pura por regras que tornam a introdução de coisa como usuários de Enem uma perfeita receita para o desastre todas as vezes que a humanidade tentou ir para o continente escuro nos últimos 200 anos eles descobriram 5 ameaças de extinção e como uma forma de lição à humanidade de que eles não passavam de um simples grão de areia as calamidades se tornam apenas um fragmento do que se espera encontrar no continente escuro qualquer coisa lá é uma ameaça direta à raça humana segundo o Jim Fricks, o Pai Degon, um conhecedor do continente escuro ele diz que as calamidades são muito mais perigosas que as formigas quimera e por que você se pergunta? porque essas 5 calamidades são algo que a humanidade realmente não conhece ou entende elas são criaturas e coisas que se tornam mais perigosas que as formigas quimera por uma razão até que simples a humanidade não conhece uma maneira boa de se lidar com elas e é de admirar que a humanidade ainda não tenha sido aniquilada porque algumas dessas calamidades estão por aí livres no mundo humano uma das mais insanas é sem dúvidas aquela que entrega à humanidade algo muito pior do que a própria morte podemos começar por ela a doença de Zobai também chamada de a doença da imortalidade aproximadamente 50 anos atrás o reino Kukanyu embarcou em uma expedição em direção ao continente escuro em busca da usina alquímica chamada Metalion uma planta que gerava energia quase que infinita com a ajuda de um grupo de caçadores guiados por Bjorn Netero filho de Isaac Netero eles tiveram sucesso em pegar essa planta no entanto, na viagem de volta o grupo perdeu o seu rumo e acabou tomando o caminho errado e alguns dos seus membros infelizmente acabaram contraindo a misteriosa doença de Zobai de toda a equipe da expedição entre esses caçadores apenas Bionetero e mais sim, sobreviveram junto com um hunter infectado pela doença que foi trazido de volta como se isso não bastasse no final da expedição a planta Metalion secou e morreu não se sabe muito sobre o poder total da doença Zobai porque o único sobrevivente conhecido um caçador acabou tendo uma extrema capacidade de viver completamente autossuficiente insuficiente e sem sustento por muitos anos tornando-se praticamente imune a morte e parece que o autossustento vem da autofagia isso é alcançado através desse humano agora se alimentar da sua própria carne como a doença acelera bastante a geração dos tecidos é um ciclo infinito é muito provável que a sanidade mental das pessoas infectadas também acabe sendo afetada e não há cura para essa doença Zobai é o pior vírus possível porque não torna alguém imortal mas imune a morte ou seja, ao invés de longevidade ou invencibilidade você ganha ambos na forma de tormento um vírus que não deixa você morrer não importa o que aconteça você pode até mesmo ver uma mão que continua viva nesse laboratório subterrâneo o único paciente conhecido de Zobai está inclusive preso aqui há anos e provavelmente foi submetido a força total de testes nesse laboratório que tentam matar um imortal mas que ainda está vivo e leso porém louco ele sobrevive sem nutrição devorando sua própria carne ou talvez faça isso para evitar essa sensação infinita de fome que a doença pode causar Zobai é classificado como rank B mais de ameaça porque é imbatível essa doença lembra muito inclusive o final que o irmão mais velho de Toguro teve em Yuyu Hakusho outra série de Ushihiro Togashi onde ele viveria para tudo sempre atormentado por alucinações causadas por um dos poderes de Kurama já Papu é uma besta misteriosa que se alimenta de humanos e os mantém como animais de estimação Papu mora em uma cordilheira no continente escuro ao longo da costa nordeste do Lago Móveis mas foi dito que algumas das suas vítimas foram encontradas no mundo dos caçadores quando a união de Bejerosé enviou mil pessoas para uma expedição em direção ao continente escuro eles atravessaram o norte ali do Lago Móveis e garantiram uma rota por dentro das montanhas escarpadas só que lá eles encontraram um mineral raríssimo chamado de rocha não tripulada que uma vez que é submersa na água mesmo com um pequenino fragmento pode gerar 20 mil quilowatts de energia por um dia inteiro infelizmente para eles essa zona também era o território de Papu que os destruiu sem esforço deixando apenas 7 sobreviventes algumas das suas vítimas como eu citei foram encontradas no mundo conhecido e outras estão armazenadas secretamente no porão da agência internacional nós não conseguimos ver o que é Papu tudo o que vemos são seus olhos brilhantes e uma língua comprida que alcança corpos murchos ele troca a vida por prazer e o que vemos de suas vítimas obviamente faz as pessoas se sentirem incríveis enquanto Papu suga a vida delas um sorriso eterno fica no rosto enquanto você definha até a última gota de líquido do seu corpo Papu utiliza esse prazer dando a capacidade de controlar e treinar pessoas vocês viram pets se um bicho desse tipo pegar pode não parecer muito ruim né mas se o que Papu quer é animais de estimações e seus animais de estimações atuais querem fazê-lo feliz para terem mais prazer isso pode tornar um ciclo incrivelmente perigoso e se duvida desse perigo é bom olhar para o rank de ameaça de Papu que foi classificado no insano nível de ameaça A para vocês terem ideia toda a humanidade junta é rank A menos só essa figura aí sugando a energia e dando prazer é nível A de ameaça como fere uma coisa dela como se derrota um monstro desses agora o maior perigo que temos quando se fala em calamidade por enquanto é aquela que está correndo solta de fato pelo mundo humano e essa calamidade se encontra dentro de Aruca a irmã de Kirua Aruca carrega uma A.I a forma de vida gasosa originalmente A.I vive no sudeste do lago Móveis e uma vez que a república mimbou tentou uma expedição também ao continente escuro em busca do famoso elixir da trindade eles foram cercados por A.I e após uma disputa só três sobreviveram e retornaram mas de mãos vazias e sem um pingo da sua sanidade embora tenha sido dito que foi trancado depois de ser trazido de volta do continente escuro sabemos que houve vítimas de A.I que foram encontradas no mundo conhecido o que antes se gerava teorias de ter uma solta por A.I mas se comprovou como real quando Nanika usou seus poderes e Togashi ele acabou confirmando isso quando deixou uma página extra no capítulo que ele desenhou Nanika o alter ego de A.I que assume quando está no controle de A.R.U.K.A e escreveu do lado A.I eu sou do continente escuro então o Togashi está com a calamidade solta por aí A.I são mencionados como seres de codependência e desejo o que funciona muito bem com o que vemos inclusive com Nanika e A.R.U.K.A e se compararmos as vítimas de Nanika com a D.A.I no laboratório fica meio implícito ser a mesma entidade suas vítimas morrem esmagadas quando a pessoa nega o pedido a Nanika ela é esmagada até a morte então A.I pode viver dentro de outro organismo porque é feito inteiramente de gás e basicamente ter um relacionamento simbiótico também pode matar toneladas de pessoas esmagando e torcendo seus corpos e aqui mora o grande perigo porque A.I é uma das poucas que sabemos a totalidade dos seus poderes porque A.I pode conceder desejos só que para isso as pessoas tem que cumprirem alguns pedidos que essa entidade acaba fazendo mais recentemente o Togashi ele soltou um memorando de NEM de uma exposição feita em 2023 e ali ele revelou que existem níveis de usuários de NEM Nanika se tornou a primeira e única figura a estar dentro do nível extremo de especialista é a categoria mais alta que se pode chegar é o extremo o NEM especialista também é essencialmente um tipo de NEM que não pode ser descrito pelas outras cinco categorias e é por isso que especialistas por si só são muito assustadores porque suas habilidades quebram as barreiras do possível e Nanika tem o nível máximo desse poder é uma habilidade que altera a realidade para conceder desejos porém nem tudo são flores e é nessa habilidade de AI que você descobre que o mundo Hunter poderia acabar agora com um simples estalar de dedos de AI ou melhor um desejo feito por alguém para conceder desejos Nanika faz três pedidos a uma pessoa e se esses pedidos foram rejeitados Nanika vai matar duas pessoas aqui recusou os seus pedidos e um ente querido porém os pedidos de Nanika eles escalonam e sempre são para uma próxima pessoa então se ela realizou um exemplo aqui o desejo de Kirua de voltar gol ao normal quem vai receber os pedidos desse desejo de Nanika vai herdar a carga do nível do desejo realizado para Kirua e aqui mora o problema dependendo de quão difícil foi o último desejo que Nanika realizou o número de vítimas vai continuar aumentando e aqueles que passaram mais tempo com essa pessoa que recusou os pedidos da entidade vão continuar morrendo até que Nanika esteja satisfeita então simplificando se três pedidos de Nanika forem atendidos que pode ser sei lá um abraço pule ou algumas coisas mais pesadas Nanika vai conceder um desejo que não tem qualquer limite pelo que vimos até agora independente de quem atender os seus pedidos qualquer um pode fazer esse pedido de desejo à entidade então o peso do desejo concedido vai recair sobre a próxima pessoa que se aproximar de Aruca e a quem ela começar a fazer exigências todas essas regras não se aplicam a Kirua porque em vez de desejos ele simplesmente exige que Nanika faça algo e ela faz para receber elogios por conta daquela simbiose que ela tem com sua irmã o interessante galera que esta concessão de desejos de Nanika vai muito além de algo simplesmente mágico um exemplo simples um mordomo ele desejou se tornar um milionário e aí cumpriu esse desejo só que não fez o dinheiro surgir na sua frente na verdade controlou a tripulação de uma nave cheia de dinheiro para sobrevoar e despejar tudo isso onde esse mordomo estava claro esmagou ele no processo mas dá para ver a capacidade de causar caos morte e destruição além disso como é feito de gás não tem nenhuma maneira realmente de impedir que alguém se envolva com uma dessas entidades uma bomba nuclear funciona muito bem em Meruem mas o que varia em um ser feito de gás só para vocês terem ideia Irume Zodik se interessou pelo poder de Aruka e pegou Kassuga que era uma próxima serva ali a cuidar de Aruka Kassuga tinha um amante fora do cerco ali da família Zodik e isto é proibido então Irume instruiu Kassuga a ouvir os pedidos de Nanika em troca dessa tolerância ao relacionamento romântico dela com um estranho fora da família Zodik e quando Kassuga estava com Aruka Aruka de repente pediu seu fígado Kassuga obviamente com medo recusou então Nanika fez seu segundo pedido sua espinha não seu cérebro também não esses três pedidos foram recusados e como resultado dessa recusa de Kassuga atender os três pedidos de Nanika todas as pessoas que passaram mais tempo com ela ao longo da sua vida foram todas mortas ao mesmo tempo por esse estranho poder da entidade aí um total de 67 pessoas morreram e essa ocorrência revelou que a habilidade daí tem um efeito cumulativo quanto maior o desejo anterior em termos de dificuldade de cumprimento maiores as consequências de recusar o próximo conjunto de pedidos feitos por aí com isso eles também aprenderam que os pedidos se tornaram muito mais difíceis de atender depois que a Nanika realmente concedeu um grande desejo de acordo com a lista de avaliação das criaturas perigosas da associação Hunter aí tem um nível de ameaça A que inclusive acaba sendo muito maior do que as próprias formigas quimeras todas juntas classificado como o Rank A se ela acumular pedidos difíceis um humano que não atender os pedidos de Nanika pode acabar levando a morte de toda a humanidade agora uma das minhas calamidades favoritas Brion quando os Estados Unidos da Saherta enviaram suas forças de elite para uma expedição em direção ao continente escuro eles acabaram atravessando ali o norte do lago Móbios e acabaram terminando em um mar de árvores e depois de andarem por 400 quilômetros eles encontraram as ruínas de uma cidade muito antiga com um labirinto misterioso só que foi lá que eles encontraram também algumas ervas capazes de curar mais de 10 mil doenças diferentes porém eles acabaram conhecendo Brion o guardião dessas ruínas que acabou destruindo todos eles sem muito esforço deixando apenas dois sobreviventes pelo que vimos e ouvimos sobre Brion ele parece uma esfera em um corpo humano mas o curioso é que quando vamos para sua localidade no continente escuro ao longe podemos ver uma torre que olha sobre as ruínas com o que parece uma grande esfera no topo como sabemos que Brion é uma arma botânica ou seja é baseada também em plantas se analisarmos os estudos das calamidades esse corpo aqui possivelmente é uma das vítimas de Brion o corpo de uma pessoa com a cabeça faltando e parece que algo explodiu de dentro da sua barriga Brion a arma botânica pode muito possivelmente ser como um dente de leão sabe aquele que se assopra e se é um monte de sementinha uma vez que Brion vê intrusos explode inúmeras sementes transportadas pelo ar que podem ser ligadas aos intrusos e qualquer pessoa atingida por esse ataque é infectada sua cabeça substituída por outro Brion que gera sementes em sua barriga e explodem após se alimentarem do organismo criando um ciclo infinito de infecção Brion é ranqueado como B+. Já as Hellbells as coisas ficam tensas elas são conhecidas como as serpentes gêmeas elas vivem nos pântanos situados também ao sul do lago Móveis e Hellbell é uma criatura que parece uma cobra comum mas com duas causas quando a federação de Oshima fez uma expedição em direção ao continente escuro em busca do lendário arroz nitro um tipo de alimento que aumenta bastante a longevidade daqueles que consomem eles chegaram nessa localidade um pântano selvagem só que lá 99% desses exploradores foram vítimas de Hellbell apenas 11 sobreviveram ao ataque dizem que Hellbell além de ser uma constritora poderosa infecta sua presa com um desejo homicida presumivelmente com essas coisas bem semelhantes a seringas do final das suas duas caudas então basicamente essa cobra apunhá-la e você quer matar tudo ou pelo menos as pessoas ao seu redor talvez se isso se espalhar como a raiva onde o infectado continua a propagação desse desejo homicida Hellbell se torna bem problemático porque poderia dizimar a humanidade com a velocidade de um apocalipse zumbi curiosamente Don Freaks ancestral Degon e Jim parece estar vivo há 300 anos já que Jim Freaks teoriza que seu ancestral ainda escreve o seu diário lá no continente escuro se isto for verdade que Don Freaks continua vivo significa que ele só faz isso consumindo o arroz nitro e que ele consegue lidar com essas cobras Hellbells a classificação de risco desses sinos infernais é classificada também como nível de ameaça A um grande perigo para a humanidade e essas são apenas as calamidades conhecidas uma nova viagem está acontecendo o que eles vão trazer para a humanidade você tem que entender que ranquear meus amigos é apenas um termo usado para significar algo que poderia facilmente vencer toda a humanidade o que mais assusta nisso tudo é que em algum lugar lá nas profundezas do continente escuro existam ameaças maiores as infames calamidades de nível S e é isso meus amigos Hunter x Hunter trabalha muito bem esses níveis de ameaça de calamidades mostrando um pouquinho um pequeno fragmento de como a humanidade poderia ser completamente obliterada aí mesmo está por aí de recusar três pedidos 67 pessoas morreram todas elas próximas se o nível de dificuldade do desejo concedido pela entidade acaba afetando no nível de mortes quando os pedidos não são atendidos imaginem agora que Nanika curou Gon absurdo pra caramba né temos uma nova viagem qual calamidade eles vão trazer será que eles vão encontrar uma calamidade de nível S talvez o ser humanoide aqueles que são os ancestrais dos próprios humanos dá pra atualizar muita coisa né é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o like até a próxima valeu por assistirem fui Tchau 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 Tchau